Oi gente, olha só, hoje estamos aqui de madrugada, eu e meu maridão Terry, mas para dar um recado especial para vocês, que é um agradecimento que a gente não teve a oportunidade de fazer esse vídeo, mas hoje a gente quer agradecer a todos vocês, todos os nossos inscritos, as nossas visualizações, a gente recebeu aquela placa do YouTube, que é um presente muito bacana e isso não teria acontecido sem o apoio de todos vocês, então o nosso muito obrigada mesmo e vamos ao rumo aos 1 milhão, se Deus quiser, então eu espero que você continue seguindo, curtindo e compartilhando nossos vídeos e outra coisa bacana, estou fazendo muito sorteio no Instagram, queria que vocês participassem, quem tem Instagram aí, me segue lá, arroba brasa aqui, tá bom, na semana está rolando sorteio e como a gente vai chegar a final do ano, agora vai ter vários sorteios para vocês, vão ver o que tem de bom na rua Cheers agora de madrugada. E agora aqui para vocês, nossa primeira dica de infantil com a Naila. Naila, fala para a gente quanto custa a sainha no atacado? A saia é 8 no atacado, no varejo ela é 10. 8 no atacado, no varejo é 10. E qual que é o tamanho? Ela é do 1 ao 8 anos. Do tamanho 1 ao 8. E as calças leg? A calça é 10 no atacado, no varejo 12, ela é do 1 ao 8 também. 10 reais no atacado, no varejo 12 é do 1 ao 8. E fala para mim, Naila, você põe no ônibus de viagem com o pessoal? Coloca. Coloca, manda pelo correio? Manda. E qual que é o WhatsApp de vocês? É 987-69-4117. Tá ok então, obrigado viu Naila, boas vendas. E agora aqui na Ellen Modas, meu amigo aqui que vende, ó, esses terninhos, quanto é que tá saindo no atacado? 20 reais? E esse conjuntinho aqui? Conjunto é 32. Conjunto é 32? Olha gente, o preço tá muito bom. E fala uma coisa. Ah, e esses crópedes aqui? 10. 10 reais? Olha esse crópede aqui, ó, tá super na moda, 10 reais. Aqui, ó, você pode ver melhor aqui nesse manequim. E me fala uma coisa, amigo, você manda pelo ônibus? A gente manda pelo guia do ônibus. Manda pelo guia? E pelo correio manda também? Manda. Manda? Então tá bom, é só procurar aqui o meu amigo Reinaldo? Reinaldo. É isso mesmo. O WhatsApp dele é o DDD11977454545671. Certo? Obrigada Reinaldo, boas vendas. Opa, foi atrapalhado. Gente, agora eu tô aqui com o meu amigo Sérgio, tá? Ele vende essas blusinhas aqui, ó, que é super sucesso, todo mundo gosta. Quanto que custa? 10 reais no atacado. Você manda pelo ônibus? Manda? Manda pelo correio? E a pessoa pode pedir pelo WhatsApp. Tá, gente, se eu pedir aqui pelo WhatsApp, o DDD é 119957823394. Certo? Falei certinho? É a Karina Modas. Olha, meu nome, vai dar sorte. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, viu? Olha o sapatinho infantil. Agora aqui eu tô na Natividade Modas com a minha amiga Albertina, que tem, gente, as coisas mais lindas de criança. Olha só que coisa fofa. Quanto que tá esse daqui, Albertina? 20? E esse conjuntinho aqui? Também? E tem tamanho? Tem? Até o número 8? Do 2 ao 8, é isso? E esse conjuntinho aqui, muito fofo? 30? Ah, e esse aqui de frio? 30 também? E me fala uma coisa, você manda pelo ônibus? Manda pelo correio? Então tá bom. Então, gente, eu vou dar o contato da Albertina pra vocês. O DDD é 11972469589. Certo? Beijo, Martina. Obrigada. Gente, agora eu tô com a minha amiga Rebeca aqui, que vende boli pra criança. Olha só que coisa fofa. Rebeca, fala pra mim, quanto é que tá os boli aqui? O preço de atacado é 10. O atacado é 10. Manda curta e oferta, manga longa também 10. Ah, tá tudo 10? Tá na oferta? Tem PMG, preço tamanho. PMG. Você manda pelo ônibus? Eu mando, depende da quantidade. Da quantidade? E pelo correio também? Correio não. Só ônibus? Tá. Então se você quiser pedir pra ela entregar no ônibus, ela entrega, vou passar o WhatsApp dela. Dependendo da quantidade, tá, gente? É 957416027. Certo? Obrigada, beijo. E agora eu tô com a minha amiga Isabel. Oi. Que ela é super bacana. Você manda pelo ônibus, né, Isabel? Eu mando pelo ônibus. A gente faz pedido e eu mando, não tem problema. Faz pedido. Manda pelo correio também? Por correio ou não? Não? A gente teve muito problema. É melhor por ônibus. Ah, então legal. Me fala, quanto que é esse conjuntinho aqui? Conjunto está 45 no atacado. 45 no atacado. Tecido de cirré. Tem tamanho ou é tamanho único? Tem tamanho PMG. Tamanho PMG. Esse daqui, ó. A calça. A calça e o cropped. E o cropped. E o cropped. 50 conjunto? Ah, legal. É PMG também? PMG. PMG. Agora esse daqui? Esse conjunto está em lançamento. Está 35 esse aí? 35. Tem PMG, tem várias cores. PMG, várias cores. E esse daqui? Esse daí conjunto agora que está entrando na moda, está 55. 55? E é PMG também? Esse é um tamanho único. Esse é um tamanho único. Certo. E você, pra chamar você no WhatsApp, qual que é o seu contato? O contato é 9... 9... 8, 3... 8, 3... 4, 7... 4, 7... 10, 9, 9. 10, 9, 9. Obrigada, Isabel. Boas vendas, meu amor. Tchau. Deixa eu abençoe. Tchau. E aí, gente? Agora se vocês querem bolos de 10 reais, vocês vão encontrar com o meu amigo Eder aqui nessa banca. Olha só. Tudo 10 reais aqui, amigo? 10 reais os bolos e o tá 7,50. A calça? A calça é 2x15. Ah! Olha só, precinho legal, ó. Vários modelos de bode, 10 reais. Mas pequeno não tem. Ó, vocês entregam no ônibus? Entrega. Entrega? Então tá, ó. O telefone deles é o 11-9-64-69-49-33. Tá ok? Tem as calcinhas aqui também, ó. É 2x15 ou uma 7,50 no atacado. E agora aqui com as minhas amigas, blusinhas de verão, tá? Elas entregam no ônibus se vocês precisarem, certo? As blusinhas dessas daqui, ó, custam 12 reais, ó. Elas têm um acabamento aqui, ó. É diferente, né? E essas daqui, ó, com golinha, custa 10 reais. O WhatsApp dela é o DDD 11-9-67-94-68-28. 9-6-7-9-4-6-8-28. E agora aqui no Mundo da Moda, tá, gente? O pessoal aqui é bacana. Ele entrega pelo ônibus, ele manda pelo correio. Vou falar pra vocês, ó. 10 reais o vestidinho. Olha isso. 10 reais também. 10 reais também. Olha, aqui é tudo 10 reais nessa faixa. Esse daqui longo, tá? Ele tem até uma abertura lateral aqui, ó. Esse daqui é 25 reais. Tem um midizinho ali, ó. Aquele é 20 reais. E aquele outro midi é 15, tá? Vou passar o WhatsApp dele pra vocês. É o 11-9-89-64-49-22. Pode pedir pra eles aí que eles entregam, tá bom? Gente, agora tá aqui. Vou mostrar pra vocês uma dinha de verão com uma pessoa que é muito bacana. Que ela manda pelo correio, ela manda pela transportadora, ela manda pelo ônibus. Vamos lá, amiga. Quanto é que tá os macaquinhos aqui de verão? Bom dia, tá saindo 35,3 por 100. 35 ou 3 por 100? Isso, são quatro estampas, quatro modelinhos do PMG e eu tenho outras cores deles também. Ah, legal. E qual que é o WhatsApp que o pessoal te pediu aí? É 011-9-5886-18-59. O Instagram é marianamodas2018. O Instagram é marianamodas2018. Isso, eles são todos forradinhos com bojo. Esse seu nome dando, eles estão saindo a 35,3 por 100 também, PMG. 35 a 3 por 100 PMG. Isso, entre 35 a 40 reais os longos, tá bom? Tá ótimo, obrigada, amiga. Imagina, obrigada eu. E agora eu vou ver aqui umas blusinhas cópias de verão. Olha só essas daqui, ó. Modelo ciganinha. Por 10 reais, tá, gente? Esse pessoal aqui, ó, eles fazem entrega pelo ônibus. Quanto que tá essa daqui, ó? 12 reais. Plus size, né? Tem essa daqui também, ó. Modelinho com nozinho. 10 reais. E esse daqui tá quanto? Tá, 25. 25 reais, ó. Esse modelinho aqui. Esse aqui é aquele vestidinho, né? Vestidinho. Vestidinho. Esse daqui é quanto? 25? 40. Esse é 40. Aquele tá na promoção por 25. E esse aqui de bolinha? Esse é bolinha. 50. 50? 50? As peças aqui tem tamanho? Esses daqui tem PMG. Esse? MG. E as blusinhas de 10 tamanho único, tá? O WhatsApp dele é o 11 9 5400 8714. Gente, essa foi minha dica aqui de madrugada pra vocês. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Ah, não esquece de dizer aí o que você quer que eu gravo no próximo, tá bom? Um beijo. Tchau. Eu acho que eu vou...